Vamos aprender a plantar uva caseira! Você começa colocando 800 gramas de uva numa panela ou escolhe as uvas bem roxinhas, tá bom? E aí você coloca o suco de um limão. Logo em seguida você vai colocar no fogo e depois de uns 5 ou 10 minutos você vai começar a amassar. E amassa bem para extrair todo o suco de uva. Aí você depois de uns 15 minutos ali no fogo, você vai colocar ela num pote que possa ir na geladeira e logo em seguida você vai acrescentar também uma xícara de açúcar. E aí você vai misturar bem para dissolver todos os pedacinhos aí, todos os grãos de açúcar, né? E aí depois você leva para a sua geladeira para formar o xarope. E aí depois é só você colocar o xarope numa garrafa com gelo. Normalmente um terço, tá? Da quantidade que você for usar você coloca de xarope. E os outros dois terços você coloca de água com gás. Olha só que maravilha que vai ficando! E aí é só misturar e se deliciar com o seu refrigerante. Vamos provar! Delícia, galera! Façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender. E me segue aqui para mais receitas, hein?